É só a produção que endói da cabeça da concorrência que elas ficam malucas, né? Muita putaria, porra, muita, muita, muita putaria É como que tio falava É Deivão pra caralho, porra O que que tu quer falar logo? Começa dizendo a verdade Tá cheia de mais intenções Tô sentindo o cheiro Tô sentindo o cheiro Tem mulher no baile que trabalha no puto Tô sentindo o cheiro, tô sentindo o cheiro Tem mulher no baile que trabalha no puto Tem mulher no baile que tá Tem mulher no baile que trabalha no puto História de vida Tá sentindo o cheirinho? Eu vou sopar pra você, ó Tô sentindo que cheirem de sacanagem Tô sentindo que cheirem de sacanagem Tô sentindo que cheirem de sacanagem Perde, 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 perde Noitinha na perda, mas não tô sentindo Tô sentindo que cheirem de sacanagem Isso é devor pra caralho! Muita putaria, muita, muita, muita putaria Tô sentindo que cheirem de sacanagem